Depilo de Romechile Memóia e Dumechile Em Pá Jehová Rizepile Rizepile Uena Tipozo Dígata Em Pádi Carravo Tornadí Négnane Felá Jehová Rizepile Rizepile Uena Runá Jehová Rizepile Oh Lord Rizepile Uena Rizepile Oh Lord Rizepile 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 E tem que lembrar Gama-tati 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 O que fica na roda O como o xia-di O que fica na roda Quando a sabonica mata Quando a sabonica mata Gama-tati 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 Jehova Jehova Vintre 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 Jehova Vintre 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 Limpasar-me Oh, oh, oh Limpasar-me Vizepileu weana Vizepileu weana Limpasar-me 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 oh 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 e oh! ...vi dizer que ele acresou uma longa Nordica e alguma outra musicians Amém. Amém. Aleluia. Come on, keep your hands. It's good to keep your hands on the left. Come on, keep your hands on the Lord. Come on, give Him all the praises. Hey. Hey. Come and touch. Come and touch it. Be quiet. Be quiet. Oh, 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 oh. Oh, went to heaven, over. Bleak my Tchau, tchau. Tchau.